Voltamos a falar com o engenheiro Eduardo Lucena sobre a produção do gás de hidrogênio a partir do resíduo da mandioca das casas de farinha de Alagoas. Professor, então é possível, é viável, o senhor já mostra nesse estudo que nós podemos ter o hidrogênio a partir da manipueira. Agora, qual é a proporção disso, professor? Por exemplo, quanto de manipueira vai me resultar em quanto de hidrogênio? Cleiton, como eu já falei para você, a gente tem uma coleta aproximadamente de 100 litros por semana. Os dados que nós temos agora do nosso estudo, nós estamos finalizando esse ano, nós conseguimos um protótipo, ou seja, um reator em pequena escala de aproximadamente 4 litros, produzir 8 litros de hidrogênio por dia. Com 4 litros de manipueira, é isso? Isso. Produzir 8 litros de hidrogênio. Exatamente. Litros por hora, desculpe. Litros de hidrogênio por hora. Por hora. Exatamente. Nessa proporção, qual o poder desses 8 litros por hora? Por exemplo, teria uma ideia do que a gente poderia fazer com isso? Claro que o estudo ainda está em andamento, a gente não tem nenhum valor muito fechado, mas para o telespectador ter uma ideia de proporcionalidade. A nossa ideia, Cleiton, é utilizar esse nosso protótipo, ampliar uma escala desse protótipo para aplicar numa cooperativa dessas de produção de farinha, para que essa cooperativa substitua a lenha que é utilizada para o cozimento lá, o seu processo, o beneficiamento da mandioca, utilizando esse gás. Que alimenta a fornalha, que a comunidade geralmente desmata o que tem de mata para colocar a leia nessa fornalha para fazer a farinha. Exatamente. Além de desmatar, você produz um outro resíduo, que é a cinza, gerada pela combustão da lenha. É um outro resíduo problemático. Então, o objetivo seria esse, a gente implantar um reator desse, numa escala maior, em uma cooperativa, para substituir a lenha, o hidrogênio, substituir a lenha como combustível alternativo para eles. Perfeito. E o hidrogênio é três vezes mais potente que o petróleo? Exatamente. Ele é cerca de três vezes mais energético do que o petróleo. E o que falta para isso estar na rua, professor? Por que a gente vive ainda quase um século aproveitando o petróleo e brigando pelo petróleo? As grandes guerras mundiais são pelo petróleo. Eu até penso, a gente recentemente descobriu o pré-sal. Então, vamos ter que escavar profundidades enormes, quilômetros. Com custo altíssimo. E por que não a gente descentralizar a questão dos combustíveis? Por que não a gente investir em estações de tratamento para cuidar dos nossos resíduos, que nós produzimos diariamente? E além de tratar esse resíduo, nós podemos produzir energia. Então, eu vejo que é uma questão muito ainda de vontade política. Acredito que seja por isso também. Quer dizer, porque a manipoeira é um exemplo de um resíduo que pode ser uma matriz energética. Porque nós temos outros exemplos também, não é? Temos. Por exemplo, os briquetes de cana, aquela sobra da cana que alimenta a fornalha. Exatamente. Temos diversos resíduos agroindustriais produzidos até no nosso estado, que tem grande potencial. Nós temos, por exemplo, a vinhaça. A vinhaça, cada litro de etanol produzido gera em torno de 13 litros de vinhaça. E o que é que nós vamos fazer com esse resíduo? Quero resíduo até bem pouco tempo desperdiçado completamente ou descartado de forma inapropriada. Ele é muito utilizado na fértil de irrigação. Mas, claro, que a gente sabe que o uso em larga escala pode prejudicar o solo, atingindo a água subterrânea, alterando a qualidade, etc. Então, é um outro resíduo também que a gente pretende estudar e tentar viabilizar a produção de hidrogênio. Ah, perfeito. O senhor me dizia também que há um resíduo que é o metano desse processo. O que acontece com esse metano? Porque o metano é prejudicial, não é? Exatamente. Nós temos dois reatores. Nós trabalhamos em fases separadas, um processo de fases separadas. Em um reator, nós produzimos o hidrogênio e nesse reator também é produzido na fase líquida o etanol, que também pode ser extraído e incorporado no processo para a geração de energia. Esse efluente, que a gente chama pré-tratado, é encaminhado para um segundo reator. Quer dizer, o etanol a partir também da manipuleira. Exatamente. Então, esse efluente pré-tratado é encaminhado para um segundo reator. E nesse segundo reator é que nós fazemos o pós-tratamento. E nesse pós-tratamento gera o metano, que também é um gás que pode ser utilizado para suprir uma demanda energética. Certo. Quer dizer que é uma outra finalidade, um outro destino. Porque muita gente, quando fala em etanol, pensa só na cana. Mas etanol nos Estados Unidos é de milho. Milho, beterraba. Beterraba. Exatamente. Quer dizer, ele poderia ser também um etanol de manipuleira. Exatamente. Um composto que tenha carboidrato, você pode converter e produzir etanol. E existe uma outra questão que, enfim, eu vou usar um termo que não é muito apropriado, mas é curioso, que é o uso da casca de sururu nesse reator. Exatamente. Que é outro resíduo que é descartado. A gente passa pela lagoa, pela lagunária, as pessoas jogam fora. Não é? Como é que é usar essa casca de sururu nesse reator? Exatamente. A casca de sururu não é um ingrediente para produzir diretamente hidrogênio. Ela é um acessório do nosso reator. Para que ela serve? A casca de sururu, na sua composição, possui cálcio. E esse cálcio tem um grande potencial de estabilizar o pH do reator, condição ácida ou básica do reator. Isso favorece a produção de hidrogênio. Então, essa casca de sururu serve para aquela colônia de micro-organismos que são responsáveis por produzir hidrogênio fiquem aderidas no reator. Então, nós estamos utilizando a casca de sururu e já estamos obtendo resultados interessantes para não só o controle do pH, mas também para a produção de hidrogênio. Perfeito. Nesse reator, quanto que coloca de casca de sururu? Muito pouco. Qual é a proporção disso? A gente tem um reator de 4 litros. A gente utiliza mais ou menos 50% desse volume de casca de sururu. Certo. Quer dizer que é um resíduo jogado no lixo. In natura. In natura. Da maneira como era descartado lá na Lagoa Mundau, leva-se para o laboratório e inicia-se esse processo. Exatamente. Porque é outro resíduo gerado em grande volume que é encaminhado para o ateu sanitário, que ocupa somente volume. Então, por que não a gente pensar em formas alternativas de reutilizar esses resíduos? Certo. Professor, como é que está a discussão hoje sobre o carro de hidrogênio, a fabricação dele? Que prognóstico que nós temos? Isso. Veja só, essa discussão do carro de hidrogênio já vem há um tempo atrás. Acho que o Bush, quando assumiu o governo dos Estados Unidos, ele já lançou um programa para construir carros a hidrogênio, movidos a hidrogênio. No Brasil já existem instituições que produzem carros movidos a hidrogênio, como a COP, a USP, a própria USP, tem pesquisadores que trabalham nessa tecnologia. Ou seja, a substituição do motor de combustão interna por essa célula combustível que é capaz de converter o hidrogênio em energia elétrica. Assim como o carro elétrico também é outra discussão muito presente. É o que eles falam, carro híbrido. Na realidade, eles usam o hidrogênio para gerar energia elétrica. Então, por isso que às vezes se confunde com o carro elétrico, que é movido a hidrogênio. Então, eu vi em matérias atuais a respeito da Rio+, que o Brasil tem a ideia de colocar ônibus na nossa Copa de 2014 movidos a hidrogênio. Já movidos a hidrogênio. Já movidos a hidrogênio. Em São Paulo já existe ônibus movidos a hidrogênio, circulando na cidade. Mas ainda precisa outras linhas de pesquisas se somarem para viabilizar essa utilização em grande escala do hidrogênio. Quando a gente fala nessas fontes alternativas, não basta ter o veículo movido a ir. É necessário também ter toda uma adaptação de rede de postos e como abastecer o veículo. Exatamente. Você tocou no ponto interessante, Cleiton, porque a minha função é produzir biologicamente a hidrogênio. Já existem outros pesquisadores que estudam como armazenar esse hidrogênio. É uma outra questão que está sendo vencida. Existem outros pesquisadores que visam combinar o hidrogênio com a célula combustível para gerar energia elétrica. Então, existem várias frentes de estudos envolvidas para a utilização. Armazenamento, logística, comercialização. Tudo isso aí. Perfeito, professor. Mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais essa conversa com o professor Eduardo Lucena, falando sobre a produção de hidrogênio através dos resíduos de mandioca, inclusive os encontrados nas casas de farinha de Alagoas. O Conhecer volta já.